E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, Epic Games! Retro Games é na Red Games, compra, vende, conserta, jogos e muito mais, links na descrição do vídeo. E já está liberado o último jogo grátis da Epic Games do ano, bora conferir? Bora! Já aqui na página da Epic Games, olha só pessoal, Tomb Raider trilogia de graça por apenas 24 horas, então corre para resgatar pessoal! Os jogos disponíveis são Rise of the Tomb Raider, 20 Anos de Celebração, Shadows of Tomb Raider Definitive Edition e Tomb Raider Game of the Year! Rise of the Tomb Raider, 20 Anos de Celebração, inclui o jogo base e o passe de temporada, apresentados no conteúdo inédito. Explore a mansão Croft na nova história, Laços de Sangue. E então defenda contra a invasão dos zumbis em Pesadelos de Lara. O próximo jogo é Shadows of the Tomb Raider Definitive Edition. Você vivenciará o último capítulo da origem de Lara, no qual ela cumprirá o seu destino e se tornará a Tomb Raider. Olha só, hein? Rivelações! E o último é Tomb Raider God! Armada apenas com o instinto brutal e a habilidade de ir além dos limites da resistência humana, Lara deve lutar para desvendar a história sombria de uma ilha esquecida, a fim de escapar do seu domínio impiedoso. Excelentes jogos pessoal, corre para aproveitar, são apenas 24 horas, é o último jogo grátis da Epic Games desse ano. Eu vou deixar todos os links na descrição, se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. Epic Games De todo o povo brasileiro 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 Obrigado.